Michelle aparece ali como aquela figura, boazinha, a mocinha da igreja, toda querida. Quem conhece de perto a Michelle sabe que não é nada daquilo. Ela é uma desumbrada. Não acredito numa viabilidade para a presidência da República de Michelle Bolsonaro. É claro que o PL não tem mais onde se agarrar. A minha avó dizia, não tem um garfo para puxar pelo rato. Então o PL virou um grupo de malucos, herdou toda aquela ala bolsonarista, como Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e essa gente maluca, extremista. Extremista ao extremo é uma redundância, mas essa redundância é necessária. São extremistas ao extremo. Então a Michelle aparece ali como aquela figura, boazinha, a mocinha da igreja, toda querida. Quem conhece de perto a Michelle sabe que não é nada daquilo. Ela é uma desumbrada, alguém que passou todo o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro tomando um chazinho das cinco, se maquiando com um maquiador particular que levava para cima e para baixo e não produziu nada. Nada. Uma primeira dama que não produziu nada. Pela primeira vez na história do Brasil, você teve uma primeira dama que era uma porta dentro do Palácio do Alvorado e do Palácio do Planalto. Então, ela vai continuar fazendo esse trabalho com as mulheres para o PL. É bom, porque como eu disse, não tem um gato racional para puxar pelo rabo. Só sobrou a Michelle até eles conseguirem algum outro personagem onde se amarrarem. A Michelle, aí ela pode sair candidata a deputada ou candidata ao Senado ou eventualmente, imagino que o PL vá tentar fazer isso, costurar uma vice com a Michelle. Agora, eu não sei se ela dura até lá, porque ela não tem capacidade política. Ela está dentro de uma forma que o PL, mulher, fez para ela e ela está desempenhando um papel ali de marionete. Então, o PL joga ela lá, num evento, o ex de mulheres, todo mundo bate palma. Mas ela já andou fazendo um monte de bobagem por aí. Eu não sei por quanto tempo vão conseguir fazer com que esse personagem se mantenha dentro da pessoa. Cadê os machos? 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 Obrigado.